Música Nós estamos aqui no município de Castanhão, bairro de Santa Catarina A torre ali Gente, nós estamos pegando aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Nós vamos pegar essa mata aqui Aleluia Olha aqui, nós vamos pegar aqui A paz do Senhor, meu irmão Olha que beijo Olha aqui Pastor, eu falei para os nossos internados Quando eu assisti no YouTube A torre dos santos Pastor, nós viemos aqui, né Esse congresso de jovens aqui Qual é o nome do grupo? Grupo Jovem Nova Aliança de Fogo Pastor, fale um pouco aí sobre a sua igreja Essa igreja abençoada que nós podemos ver aqui Verdade Bom, a igreja está aí, Deus constituiu E graças a Deus está de perto Vocês observaram aí que O grande congresso de jovens foi uma bênção Vocês participaram, o grupo Ag E Só resta, nós agradecemos O Senhor por ter feito E aí, pastor, muita luta para fazer essa festa É guerra Muita guerra É verdade Gente, nós estamos aqui na Assembleia de Deus Campo, Castanhal 3 Castanhal 3 Castanhal 3 Igreja mãe, na verdade Igreja mãe É um arrependimento pentecostal, né É um arrependimento cristal, né O templo, arrependimento Templo, arrependimento A igreja mãe, que é uma bênção Essa igreja é uma bênção Essa igreja é uma bênção É fim do pastor Faz mais um pouco aí, pastor Com essa igreja Como foi o senhor fazer essa igreja Como foi o senhor quando trabalha Nós chegamos para cá, para a rua Na rua E aí, fomos visitar uma igreja E chegou lá e disseram que a gente não ia ter oportunidade Diga, então aqui não é meu lugar E eu vou mostrar como se ganhar a alma no bairro E vim para cá, para o meio da rua E hoje está a igreja Aí vocês podem depois focalizar na frente A igreja é muito bonita Não, eu estou te falando Não, não A igreja é bonita, é bonita Pastor, muito obrigado pela sua participação Pastor, foi uma bênção Muito obrigado pelo convite Foi uma bênção É isso aí, pastor Muito obrigado pela sua participação Você não quer saber o vaga do povo Olha aí, olha aí Ele quer se aparecer Ele quer se aparecer Não, vem cá Não, vem cá Esse aqui, gente É o novo integrante da nossa produção Nosso TV Águia E olha aí, olha aí Olha aí, meu querido Vai tomar banho Renato, Renato Renato, sou o Lucas Sérgio de Oliveira O Águia do povo E aí, Renato Me dá o microfone, Renato É Como foi? Como foi para você Entrar no Ministério do Águia de Teatro do Chão? Foi muito bom Deve muito um som É muito bom Não, vocês não estão entendendo Esse aqui é águia Mas ele é rato de fogo Olha aí É do fogo É águia Essa aqui é águia de fogo Essa aqui é águia de fogo Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Vai abaixar o mundo Olha aí Eita Foda da carne Já saiu Olha aí Vamos pegar ele agora Vamos pegar ele agora Olha aí, Tico Por favor, Tico Tico, quero fazer uma pergunta Como foi que surgiu É a promoção de evangelizar o povo Eu estou muito grato pela oportunidade Pela equipe da águia É nóis 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 E em qualquer lugar Se eu for para qualquer lugar Chamou a águia Vocês estão lá Aí, aí, olha aí Olha aí O Chico aqui também Águia aqui, né Chico É isso, Chico tá águia aí Valeu, Chico, valeu Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vou pegar você, meu querido Vem cá, vem cá Pode, pular, pular Vamos pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar ali Vou pegar aqui Vou pegar aqui Ai, vou pegar aqui Ai, vou pegar aqui Vou pegar aqui Pular, pular Aqui, aqui, aqui Pera aí, pera aí Ô, Rodrigo É, Rodrigo Certe aí como foi pra você ter vindo hoje Você quer ser transmitido, na verdade Você quer fazer uma entrevista anônima, Rodrigo? Você quer fazer uma entrevista anônima? Não Não, então vai aparecer E aí, Rodrigo, como foi pra você aí na hora? Gostou? Parabéns, um parabéns aí da nossa deviagra pra você. Ei, Rodrigo, escute pra gente quem é Rodrigo. Valeu, falei. Ah, então eu tô com medo. Valeu, falei. Não, ele tá arriscando mesmo. Olha, gente, o Rodrigo é uma pessoa que aceitou a Jesus, tomou uma difícil decisão que você ainda não tomou, tem que tomar, tem que fazer como o Rodrigo. Valeu! 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 Ei, Rodrigo, ganhou, 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 ganhou. Qual é o meu amigo? Opa! Esté. Esté, a gente tá chamando de Pesté, que é a filha do Pastor Antônio, né? Acabamos de pegar isso. Esté, como é pra você, a filha mais nova, na verdade, como é pra você estar aí no, ter filha do Pastor, dessa igreja abençoada? Ela não tem palavra, eu não tenho palavra. É, ela tá, olha, gente, ela tá emocionada, gente, ela tá emocionada, show, ela tá emocionada. O que que tá acontecendo aí? Fala aí, companheira, fala aí. Aqui, eu queria dizer uma coisa, os babados que o André... André é fofoqueira, 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 fofoqueira... Ela é pequena, você pode ir ao esterval. Ela é de Matoré, olha aí, que que é de Matoré? Matoré, vamos dizer, o que você acha da festa de jovens? Legal, foi uma vez? Não, 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 não vai dizer. Vai dizer não, é? Olha aí, cadê a cabeça? Olha aí, galera, é nozé, é nozé. Isso não é chamada de pegar. Não, nós vamos pegar esse músico de jeito, não. Não, galera, toque aí, toque aí, toque aí, cara. É, já daí, tá... É, é a música, afa. Aquela música, aquela música aqui do me fez chorar agora. É, vamos ver um pouquinho. Aquela música que eu me fez chorar. Ai, cara, esse cara vai me fez chorar agora, né? Ai, comenta aí, Carol, comenta aí. Bota lá, cara. Olha aí, Carol. Sinta a emoção do rapaz. Essa música topou profundamente, meu coração, sabe por quê? É, que o rapaz é o seu negócio. É, que o rapaz é o seu negócio. Não, porque ela não tomava. Eu não tomava. Tá me enganando, rapaz, que é isso daí? Olha aí. Não, 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 não. O cara sabe o cenário. Fica aí, rapaz, não tem dúvida, rapaz. É, eu sou doberto. Rapaz, e aí, como foi? Muita luta para estar mandeixado de hoje para cá? Uma beça. Ela deixou eu vim que eu pedi orelha a Deus. A Deus de Deus, ela deixou vim. Cara, já levou muita panelada. Já levou muita panelada. Vamos chágar junto agora, cara. É, eu luto a dois, né? Guerreiro é guerreiro, covarde é covarde. Vencedor é vencedor. É cá, meu querido. É nóis aí, cara. É ódio. É ódio. Eu vou pegar essa menina. Não, cara, não é meu trabalho aqui. Você não sabe como é que a menina me deu trabalho. Ei, ei, ei. Quero. Quem é que é que você não fez? A menina vai de prostituta, eu não fico doido. É, que ruim. É isso, rapaz, que isso, vem cá, vem cá. Eu já passei umas dez fotos. Seu exercício está chato de foto dela do seu lado, olha aí. É, 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 quer? É, quer? E aí, quer? Deixa o quê? Para o corpo do seu namorado aí, cara. Eu tenho medo não. Eu estou, deixa aquele que vai, aquele... É que não viu o tamanho da mulher lá. Fala aí, meu querido. Fala aí, meu querido. Tem alguma coisa para dizer por todos nesse exato momento? Vou fazer também, meu querido. Aí, nós viu, olha aí, olha aí. Ela viu, ela me ama. Olha quantas vezes eu quero ver se está homem, nunca nem, numa vez. Olha aí. Imagina aí, ela aqui, né? Olha aí, rapaz, olha aí, que eu te pagudo. A vida meia falando, vale vale bem, vale vale bem. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, é manto, é terra. Ei, amanhã, eu passei. Aí, galera, este foi a nossa TVA, a TVA de hoje. Fique com a paz do céu, meus queridos. Ei, 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 ei. Lua. 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 Sete, 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 sete.